Sr. Presidente da Mesa do Congresso, Sr. Presidente do Partido, Sr. Presidente do Conselho de Administração Nacional, companheiras e companheiros do continente, das regiões autónomas e da diáspora, caros colegas da diáspora, companheiros da diáspora, estamos aqui a pensar em vós. Como vocês, como sabem, Sr. Presidente do Partido, temos em mãos um processo de centralização e falta desenvolver a lei da criação e da extinção de freguesias. Eu peço, Sr. Presidente, que o Partido e o seu grupo parlamentar preencha esta laguna legal que está a impedir a regularização do processo de agregação das freguesias. Precisamos de corrigir aquilo que foi mal resolvido, obviamente com critérios e, dessa forma, tratando as freguesias e os seus cidadãos da melhor forma possível. Precisamos também de valorizar, neste processo, o Partido, de uma vez por todas, tem que valorizar, Sr. Presidente do Partido, a rede de malha fina que representam os 1.168 líderes de opinião local, que são os autarcas de freguesia. Sr. Secretário-Geral, não se ganham eleições sem ganhar as freguesias, Sr. Secretário-Geral. Também é fundamental ganhar as freguesias. Peço, pois, ao Partido, que, sendo consequente com o nosso apelo, para que o PSD seja proactivo no preenchimento daquele vazio legal que há pouco se referia e também que, de uma vez por todas, resolvamos o problema do estatuto do eleito local das freguesias, pelo qual a anáfra se tanto se tem batido. Gostaria de falar muitas coisas, mas para não ser de respeitoso para com a orientação da mesa, termino por aqui desejando um excelente Congresso e umas excelentes eleições autárquicas, também com as freguesias. Muito obrigado.